Nela galera, aparece aqui ó, Stark Workbench Galera, dá uma olhada como que a gente consegue fazer as armaduras Vai até a Mark 20 Que louco, meujão Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Cientista da Nathela e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera Hoje estamos aqui em mais um episódio da nossa incrível série Os Cientistas E galera, no último episódio, se você não viu, mano A gente colocou, galera, a simbionte feminina no nosso corpo Tem noção, galera, o poder feminino da simbionte, velho? E se você não viu o último vídeo, tá passando card aqui em cima Volta lá, porque foi muito show mesmo, beleza? Mas enfim, o seu maldito cabeça, você tá procurando briga com quem? É, filho, tô procurando briga com ninguém não Não, sai daqui, seu pilantra, só tava querendo te prender Só pra você ficar de boa aí Poder da agonia Meujão, você mexeu com o cara errado Bora, eu vou caçar esse meujão, vem cá Toma na cara aí, toma na cara aí, fica ligeiro aí, filho Toma na cara aí Pilantra? Galera, no último episódio, a gente acaba virando essas simbiontes aqui Mano, e se você não viu, volta lá Porque a gente mostrou até a fotografia delas, né Pra vocês terem noção se era igual ou se era diferente, beleza? Mas meujão, hoje, cortando um assunto aqui de simbionte A gente vai virar um herói hoje, meujão Mais um herói Ué, mas a gente já não é herói não? A gente já não tá de herói? Então, na verdade não, velho Porque eu acho, galera, que as simbiontes são do mal, né Só o Anti-Venom que muda a minha perspectiva Mas, galera, se vocês acham que o Anti-Venom, o Venom, o Carnificina Todas essas simbiontes são do mal Comenta um em braxo pra me entrar vendo, né Porque senão eu acho que é só eu e a comba complicando, né Mas, enfim, meujão Hoje a gente vai virar um herói, moço Eu quero que você tente adivinhar qual herói que é esse É da Marvel, é da Marvel É, você tem que dar uma dica, né Tá, uma dica, galera Deixa eu pensar, mano Ele é muito poderoso Mas não tem poder Ele é bonito? É, digamos que sim Ele é estiloso, é estiloso, estiloso É, sou eu, então, parceiro Sou o meujão, herói da Marvel Eu vou matar esse cara, galera Ó, meujão O que a gente vai virar hoje, moço É o Iron Man Iron Man, moleque doido Vamos virar o Tony Sterko Stark Tony Stark É, acho que você errou o nome aí, amigo É brincadeira, galera Mas, enfim, gente Hoje a gente vai começar a criar, né As máquinas para fazer os Iron Man, né As armaduras poderosas, galera Então, vamos lá Só que antes de começar Meujão Temos um assunto pendente para resolver Eu acho que você não vai lembrar É... Eu não lembro nem o que eu almocei hoje, meu querido Que assunto que é esse aí? Se for na briga, você vence Se for na briga, você vence Não, não, não Não é briga, não Meujão Ó, mas pode ficar com a espada na mão aí Que pode ser necessário usar, né Ó, meujão Você pegou os pistões que eu te falei Peguei, peguei Tá tudo aqui Beleza E você lembra que eu nem contei Para que a gente ia usar ele, né Não, você só falou Faz pistão aí para mim Você é mó desumilde Eu sou desumilde? Porque você é Você é um cientista ajudante, meujão Você merece trabalhar, entendeu Você precisa perder as coisas É, mas eu também mereço Eu mereço informação, né Você manda eu fazer umas partes de coisa Mas não fala Para que eu tenho que fazer isso Meujão, é que você é meio boca aberta, entendeu Vai que você conta Sei lá, para uns agentes da FBI, ó Me segue aqui Entra no portal E a gente sai, galera Aqui na área 51, véi Meujão, essa área 51 aqui Era onde a gente vai colocar, né Os aliens, galera A gente vai meio que fazer Um laboratório de pesquisa alienígena aqui, né Mas enfim, meujão Tem também um negócio Que a gente estava fazendo Nos últimos episódios Que é o quê? Matar o Ender Dragon O quê? Matar o Ender Dragon Ah, tá, ah, tá Matar o Ender Dragon E galera, a gente estava matando muito Mas muito Ender Dragon mesmo E aí a gente acabou, né Dropando os ovos dele, meujão E hoje Teve um inscrito que falou para mim Donatello Você tem que pegar os ovos dos Ender Dragon lá Para deixar de decoração Ou fazer alguma pesquisa sobre eles, né Então, mano Vamos lá, meujão Deixa eu já me transformar aqui na minha querida Sai, bionte E vamos, galera Voar até encontrar um ovo Ó, já tem aqui resquícios da batalha já Aqui, tem um aqui Tem um aqui comigo Boa, estou descendo Estou descendo Desce Boa, cheguei Deixa eu me destransformar aqui Ai, caramba Destransformando Perfeito Cuidado, meujão Se a gente entrar aqui dentro A gente pode ir para outro lugar Ó Primeiro de tudo Você tem bloco aí, meujão? Tenho, tenho, tenho Tampa esse lugar Tampa esse lugar, velho Tipo assim Não deixa um portal aparecendo Porque se a gente pula aqui A gente vai para o Ender, galera Então É melhor você tampar, meujão Vai Começa tampando já Eu só tenho bloco de vidro aqui Tem problema? Claro que não É uma coisa que tampar já está bom já Cadê? Já aproveita, meujão Me dropa os pistões Para mim dar uma olhada Vai Aqui, ó Os pistões Você precisa de mais alguma coisa aí? Precisa da Zellstone da alavanca Eu sabia que você ia falar isso Que você tinha pedido também Sou pilantra, cara Toma aí Mas para que serve isso aí agora? Então agora você explica Agora você explica Meujão A gente nada mais Nada menos que vai fazer o que, velho? Pegar Esse nosso querido Ai, caramba Não vem para lá Aqui, aqui, ó Ai, meu Deus Eu sou muito forte Foi mal, moço Caramba Me desculpa, velho Cara, eu vou ter que usar Esse escudo forçado Agora eu sei Porque você não queria me contar Você não queria me contar E nem me mostrar, né? Mano, ó Galera O que a gente vai fazer? Olha, eu vou colocar o pistão aqui Deixa eu colocar mais alguns blocos aqui, galera Mais um E boa Tá Redstone Não dá para colocar redstone aqui Não tem problema Ai, caramba A gente não precisava de Mano, não podia ser bloco de vidro, meujão Agora esse bloco é inquebrável, galera Ai, caraca Deixa eu pegar essa Ui, quase que eu caio Eu entrei Meu Deus do céu Voltamos, galera Vamos começar em outra agora Porque a gente perdeu aqui lá Mas sem problema, velho Vou pegar aqui já Pedregulho, né? Para não ter problema Ai, meu Deus do céu Tem que tomar cuidado com esse pordeiro de aranha aqui Mano Vai pegando aí também, meujão Que eu já vou usar bastante, galera Meujão Eu acho Vou pegar terra aqui Vou pegar terra Pega terra Tanto faz Meujão Eu acho que você já entendeu o que a gente vai fazer, né? Já, já, já Entendi, já A gente tem que forrar o escuro ali Exatamente, galera Ó Forra aqui o portal Deixa eu dar uma olhadinha Bonitinho Para não deixar Nenhuma escapatória Para a gente cair para o Ender Vai, meujão Perfeito, galera Boa, velho Boa Deixa eu tirar agora essas tochas aqui Bom que a gente vai até usar uma tocha, meujão Mas o que acontece, galera? O que a gente vai fazer de verdade, meujão Não é forrar o Ender Não é fazer nada disso A gente vai pegar Esse ovo Na mão, velho Ó Ai, caramba, eu coloquei errado E como que a gente pega ele? Por isso que eu pedi para você pegar o famoso Pistãozinho, meujão Ó Coloca o pistão aqui, galera Coloca o negócio Uma tocha Aqui no chão E ó Aperta Caiu, galera Boa Caiu, moço Temos aqui Um ovo De Ender Dragon Que dá para a gente colocar Como decoração Ou até mesmo Sei lá Fazer um experimento, né? Mano, eu vou virar aqui então Já o nosso Simbionte poderosa E vou voar, meujão Falou, fi Falou Mano Que negócio louco Velho Você lembrou Onde que é a casa, meujão? Não Duro que não Pior que nem eu lembro Opa Eu acho que lembro sim É, lembro não Mano, eu não lembro Que casa que é essa aqui, meujão? Dá uma olhada É uma casa meio diferenciada, né? Tem uns creepers aqui Opa Isso daqui deve ser alguma mina Desabilitada, hein, galera? Deixa eu ver Opa Iridium É bom pegar, galera Deixa eu ver Isso aqui é tudo, meujão Isso aqui é tudo do baú aí Iridium Tem uma poção especial aqui Eu vou pegar Deixa eu ver Quando a gente pegar um vírus Aqui, 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 olha aqui Ó, vou dropar aí pra você Deixa eu dar uma olhada Zeu vírus Caramba, não faço ideia Que vírus que é esse daqui não, galera Que loucura Deixa eu ver aqui em cima Negócio de cavalo Vou pegar também Deixa eu ver É só isso, velho Que negócio estranho, velho Tá, tem mais coisa aí, meujão? Bala Não, não tinha nada Tinha uma bala ali Meujão O quê? Tem uma portal gun aqui E o C se matou pra fazer uma Enquanto tinha um aí Caramba, galera Que loucura, velho Mano, que negócio doido Deixa eu ver aqui em cima Tem mais coisa Não vou deixar faltar nada agora, velho O que é isso aqui? Material Não use Caramba, vou levar esse material Pra casa, galera Cara, que loucura, galera Tá mandando você não usar E você vai levar? Claro, né Eu sou Não é cientista Eu tenho que testar tudo Tá vendo, meujão? Por que você não é um cientista ainda 100%? Você não tá pensando que não é um cientista, tá ligado? Ó, meujão Como a gente não tá achando Essa nossa querida casa aqui Eu deixo você me matar, vai Pode matar, vai Pode fazer as honras Pode fazer as honras Vai logo, vai Ai Maldito cabeçudo Mas enfim, galera Conseguimos pegar aqui Tanto o Ender Dragon Que vocês pediram muito Pra gente pegar Então, mano Já está na mão Agora a gente pode colocar ela Sei lá Em algum lugar Como decoração, galera Eu vou deixar aqui no meio Por enquanto Aqui assim, ó Pou Olha que bonito, galera Olha que bonito, velho Depois eu vou fazer um standzinho Pra gente colocar Depois tranquilo, velho Mano Que da hora, velho Que da hora Mas enfim, galera Vamos começar agora A fazer a armadura Do Tony Stark Gente, ó Eu já deixei separado aqui O que a gente vai precisar Basicamente, né Deixa eu guardar essas coisas aqui Guarda tudo Bonitinho Guarda tudo Guarda tudo E olha, galera Eu esqueci de avisar Mas eu fiz aqui, gente Câmeras de segurança, né Pra gente estar colocando Mais pra frente Pra dar uma olhada Se tem alguém invadindo, né Se tá tudo certo, velho Mas enfim, galera, ó Deixa eu já pegar os componentes aqui já Pega tudo Perfeito Isso daqui também E redstone também, ó Vejão Agora eu venho aqui na nossa crafting Eu não vou usar crafting table normal, não Vou usar crafting table Da minha mão mecânica aqui, ó Vai Pronto, galera Agora Se a gente escreve Stark aqui Aparece a workbench do Stark Galera A gente vai precisar Fazer esses Stark Tech aqui, né Tecnologia Stark Pra fazer elas, galera É simples Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada Como que era mesmo Era aqui, aqui Redstone no meio E por fim Junta Boa, galera Deu quatro Stark Tech E agora A gente só vai precisar De uma crafting table E de dois Titânio Angot Velho É simples demais de fazer, galera Deixa eu ver Tem madeira aí, meu João? Tem, 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 tem Cadê? Na verdade não, mas eu vou pegar Vai lá, pega lá, pega lá Deixa eu ver se tem aqui no baú Se tiver no baú Se tiver no baú A gente já nem precisa É, vamos precisar pegar, velho Estamos sem madeira, galera De quantos, mais ou menos, assim? É só uma crafting table Daí é só uma só É só uma só Eu já peguei três aqui Cadê? Dropa aí pra mim, moço Calma, calma Aqui Obrigado Galera Pega aí, pega duas aí Agora é só a gente transformar A madeira normal aqui, ó Fazer a crafting table E vamos usar o meu braço Mecânico mesmo, né? Colocou aqui É, aqui Por fim Os dois Titânio E a gente faz A workbench Do Tony Stark, meu João Agora vamos virar Um Stark, galera Eu tô pensando em deixar ela aqui, gente Olha que louco Deixar ela aqui, meu João, ó Fazer aqui uma sala de armaduras Imagina que da hora É, ia ser da hora, né? Porque aqui, essa sala aqui, ela é vazia É estranho aqui Não ter nada nessa sala, né? Então, velho Chegou o momento da gente fazer, né? Mas, galera Dá uma olhada Como que é bem detalizadinha Essa máquina, meu João Tem uma parte do capacete ali Tem uma parte da perna aqui Que já está sendo montada Mano Que da hora E se a gente clica nela, galera Aparece aqui, ó Stark Workbench Galera Dá uma olhada Como que a gente consegue Fazer as armaduras Vai até a Mark 20 Que louco, meu João Cara, galera Eu quero fazer todas Sem exceção de nenhuma Eu quero fazer todas, galera Que negócio doido Ó E sem contar, galera Que dá pra gente ver as informações Das armaduras, né? Quer ver, ó Informação Ela é classificação tanque, né? Ou seja, ela foi feita Pra tancar muito dano, né? E o tanto de vida que ela tem E o tanto de dano Que ela vai dar Mano Que negócio Da hora, moleque doido Que da hora, mano Eu só não entendi, galera Ah, Legace Tem como você criar, meu João? Como criar o quê? Não é especial? É porque é o seguinte, galera Eu estou aqui, ó Com seis mil tokens, né? Tokens, galera Serve pra comprar armadura Serve pra comprar Tudo o que a gente vai usar nesse mod Só que também tem como a gente usar Criando os materiais, né? Agora, olha o tanto de material, galera Que vai isso daqui Pra vocês terem noção Esse Stark Tech aqui Que a gente fez Vai duzentos dele Cara É tenebroso Tá ligado? Então, eu acho melhor A gente usar tokens, né? Eu já tenho seis mil, galera Porque eu matei muito mob Matei policial Matei ladrão E assim vai indo, né? Então, mano Eu vou aqui comprar A nossa primeira armadura, galera Agora eu não sei qual que eu compro, meu João Cara Quantos que você tem, meu João? Quer ver? Entra aqui dentro Clica nele Deixa eu ver Vai tá lá embaixo Corrente Balance Quantos que tá? Eu tenho só três mil, só Só três mil? Perfeito Compra a primeira armadura, meu João A primeira de todas Cadê? Cadê? Calma aí Aí Comprou? Como faz pra comprar? É... Craft? Eu não sei Eu acho que sim Eu nunca vi Comprei Eu acho que foi Mano Que da hora Eu não tô conseguindo ver muito bem Porque está com o poder Você tá voando? Caraca Que loucura, galera Ele já está com o projétil De armadura Do Tony Stark Mano Que da hora, meu João Que da hora Tá Agora que o meu João comprou essa daí Eu vou comprar a Mark 1, né? Que foi a primeira Que o Tony Stark fez, velho Lá vai Craft Meu João Olha que louco Eu estou Com a armadura Do Tony Deixa eu dar uma olhada Agora eu consigo ver, meu João Fica parado Galera Olha que louco Isso daqui É os mecanismos Que o Tony Stark usou, velho Cara, é da hora, né? Muito da hora, velho É muito da hora, galera Eu queria saber se eu tenho poder Será que eu tenho poder nessa armadura? Deixa eu ver Eu tenho o lança-chamas Que ele usou Caraca Que loucura, mano Na moral, velho Na moral Esse mod é muito da hora Galera, quer ver? Deixa eu já Olha que louco Olha que louco, galera Mano Deixa eu ver se tem mais algum Dois O que eu usei Que eu não sei o que eu fiz Três Eu estou usando aqui É, não tem mais nada, galera Eu acho que eu Eu acabei me Me enganando Tem mais sim, galera Foi eu que usei isso aí Foi você? Foi, ó Olha aqui, olha aqui Que isso? Pera, você usou em mim agora? Cadê você? Que eu não estou nem te vendo, meu João Você some? Então Sei lá Eu estou atrás de você Ah Esse daqui Ele faz meio que um smash, galera Tipo um Hulk smash, ó Hulk Smash Ah, que da hora Não, meu João Fui eu Fui eu que joguei mesmo Ah, tá Achei que era eu Porque eu tinha usado o meu poder ao mesmo tempo Não, não Fui eu, velho Olha lá, galera Eu lanço um projétil Tipo um míssil, né Que ele também lança Mano Que da hora Pra caramba Sem contar, velho Eu lanço as chamas aqui Que é muito doido, né, velho Muito doido mesmo E olha só, galera O que eu percebi também Que me deixou um pouco Como que eu falo? Ahn Horrorizado É que a gente não tem vida A gente só tem armadura Ou seja Ela vai proteger a sua vida inteira, galera Até você perder essa armadura Bate em mim, meu João Só cuidar Dá só um hit Com todo prazer Vai Que isso Caraca Você soltou um laser, velho É meu poder É meu poder Sortei um laser Agora eu consigo soltar com duas mãos também, ó Vai Caraca, que louco E galera A minha armadura defende pra caramba, né Como eu disse Ela é tanque Mano Que da hora, meu João Conseguimos criar aqui, galera Ó a oficina Stark Agora a gente vai conseguir fazer Todas as armaduras possíveis Desse mod de armadura do Homem-Man, né, mano Que negócio louco, galera Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Na Mark 12, galera A Mark 12 não A Mark 11 Deixa eu ver aqui O alter ego dela Do Tony Stark A classe dela é Healer, né Ela ajuda Ah, que da hora Olha aqui, galera O tipo dela é Stealth Prototype Ou seja Ela foi criada Pra operações tipo ninja, velho Que você precisa E no segredo Mano, que da hora, velho Que da hora, galera Na moral, mano Eu curti pra caramba Aí temos aqui, ó Outra aqui Mano, que da hora Vai se ferrar Que mod da hora Que mod da hora, galera Não tem armadura roxa aí pra você, não? Não tem Só tem as black aqui E as bonitonas dele, mano Que da hora Mano, eu vou criar todas, galera Nem que demore muito tempo Mas eu vou criar todas, beleza? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Amanhã eu vou mostrar a armadura do Minha Jão Então não perca aos meio-dia Aqui no canal, beleza? Ah, você tá querendo brinca Toma na cara aí, ó Eita, Minha Jão Me desculpa aí, moço Eu acabei botando fogo Que isso? Eu tô botando fogo em tudo aqui Tô botando fogo em tudo, Minha Jão Me ajuda, moço Nossa, ele vai ter que arrumar Sai daqui, cabeçudo Olha, ele não é tão forte não, galera O que eu vi agora é que ele não é tão forte É porque ele só era tanque mesmo, né, Minha Jão? É, era só um meio de escapar, né? Não era pra dar dano nem nada É, tinha lá o lança-chamas O lança-bazuca e tudo mais Só que não era um negócio que tipo Nossa, vai dar dano pra caramba, tá ligado? Mas mesmo assim, galera Curti demais, velho No próximo episódio eu vou mostrar A armadura do Minha Jão Pra gente ver como que é o prototipo, né? Da Mark 2, galera Que isso daí é prototipo da Mark 2 Indo pra 3 e etc, tá ligado? Então é isso, afaziada Valeu, falou E o Donatello, cientista de Homem de Ferro Tá saindo Fui!